A terra, a terra, não pode eu não falar O que é o gozo, o que é o gozo, o que é o que é o que é Para nos atingir aos que concordar A terra, a terra, a terra, não pode eu não falar Que o pé cheio, o que é o gozo, o que é o gozo, o que é o gozo Vamos atingir aos que concordar A terra, nos portas e rosa Amém. 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 Amém.